Ai, ai gente, nada melhor do que sair daquele banhozinho quente. Seria melhor se tivesse de roupa, né? É, mas se eu colocar uma roupa, eu tô de cueca pelo menos, tá bom? Você acha que eu ia sair sem roupa? Bem melhor que nada, né? Exatamente. Mas o negócio é o seguinte, eu só tava preocupado com a Dur, mano. A Dur, por quê? A Essa não tava lá na hora. Ele deu uma discussão com ela. Sério? É, do jeito que os dois estão se farpando, você já sabe até que acontece. Mas, tipo assim, ele falou que ia sair, ter um tempo pra respirar e... Do nada, saiu pra rua. O Adur? O Adur. Oxe, cara louco, velho. Ele saiu pra rua e eu falei, mano, você quer que eu vou com o seu? Não, mano, não precisa não, eu. Tá bom. Deixa ele ter o tempo dele, pelo menos, porque... Eu acho que aqui dentro da casa, às vezes fica, tipo, sei lá, muito sufocado pra ele. Porque a Nicole tá aqui toda hora, o Alan também tá aqui toda hora. E toda vez que ele se vê, ele discute. Eu acho que eu nunca vi uma vez os dois em paz. E o Alan tá ficando muito bravo com o Adur, né, velho? Mas, pelo menos, a gente sabe que isso é um bom dia de um gumbi, ó. Nossa, menina, Adur, ó. Não, segura aqui. Só corta a parte deu de toalha, né, pra eu não tomar strike no vídeo. Mas, ó, ensina até a técnica pra ele aqui, ó. Direita, esquerda, aí o boom no final. Boom. E se o Adur tem capacidade de dar um suco em alguém, velho? Bem, eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, o que importa? Porque eu voltei pra academia, tá? Vocês ficam me tirando aí. Oi, meu Deus do céu. Ô, gente. Eu... Tem um assunto muito importante. Dessa vez vocês não perguntaram, né? Não perguntaram. Tá vendo como é que é bom? É que é bem urgente. Eu que fazer isso na banda não tá olhando. Vou mostrar pra vocês. Não tô, não. Peraí, ela tá olhando. É, o Alan pegou o Adur na rua. Não, é... E? Calma aí. É que o Alan mandou essa mensagem aqui pra Nicole. Falando esse é o Adur. A gente acha que o Alan foi atrás do Adur. Quem que mandou isso aí? O Alan. E o Alan tá com ele? É, eu acho que o Alan... Onde é que é isso, mano? Eu nem sei onde é que é esse negócio. Eu sei onde é que é e eu tenho a localização do Alan. É só a gente ir. Vai dar medo. Vamos agora, então. O que é isso? Segura aqui, eu preciso botar uma roupa. Vocês podem dar licença pra mim? Não toma assim mesmo. Nicole, ele tá de cueca. Eu tô de cueca. Vai, deixa ele colocar uma roupa. Tá bem louco, gente. Mano, coloca logo essa roupa. Já manda o áudio pra esse moleque. Se ele encostar um dedo no Adur eu arrebento a cara dele e dos amigos que vão estar com ele. Eu arrebento ele, faço o chão dele de asfalto. Zarela, para de colocar roupa. Vai de colocar roupa. Eu vou colocar uma roupa rápido. Ai, meu Deus. Zarela, Zarela, bora, bora. Coloca logo essa roupa, véi. Mano, ela vai arrebentar a cara desse moleque. Mas é sério, mano, você não pode perder a cara. O que foi, Nicole? Que, Nicole? Tá confundindo. Ela tinha minhas cascadela. Fala logo, menino. Onde você tá indo? Onde eu tô indo? O bichinho de bola, namorado da Nicole, sabe? Parece que pegou a dor na rua. Beijou? Não beijar, né, linda? Ele tava de pegar uma porrada, caramba. Como assim? Ai, então vai vai junto. Não, não, não. Vocês fiquem. Eu tô treinando pra isso. Você é pior que eu resolvo. Ele não vai nem encostar em menina, você é louco. Fica cuidando do... Tô indo, Nicole. Fica em casa, fica em casa. Relaxa, eu resolvo. Bora, mano. Gente, tá, eu vou ficar. Tá, vai. Vai logo. Por favor, não briguem. Sério, se cuidem. Tá. Você sabe o jeito que eu sou, eu não prometo nada. Vamos. Cuidado, gente. Tá, dá um caramba. A primeira coisa que eu tô fazendo é ele arrebenta a cara dele. Não tô aguentando mais caminhar, Nicole. Tá bom, direita, esquerda. Mano, eu não aguento mais com ele. Mano, eu nem sei que rua que é esse negócio. Vamos dar uma corrida, mas... Não é aqui, velho. Não é, mano. Isso é foda, velho. Zaza, ali, ali, tem dois contra um. Comem, dois, comem, Zaza. Não bate neles, velho. Que não bate, você tá louco? Segura a minha câmera. Eu resolvo sozinho, eu pego os dois. Ô, Zaza. Tá louco, porra. Tá louco, porra. Você também? Vem aqui, caralho. É o que você tá mexendo com ele? Vem, porra. Fica no chão. Fica aí no chão. Fica. Seu merda. Vamos embora, Adil. Vamos embora, Adil. Deixa eles aí. Vai. Deixa. Pega o chinelo e vamos. Vai para lá. Covardia é fácil, né? Fica no chão. Bora, Adil. Eu? Olha quem diga. Fica no chão. Cara, vocês são doentes. Sério, vocês são dois doentes. Eu tô rebando os dois. Quem? Eu? Vamos, Nicole. Não, eu não vou. Você tá louco? Vamos, Nicole. Não vou. Volta aí. Chama a polícia pra você. Volta pra dor, então. Para de gravar isso aí, Chica. Nossa Senhora, mano. É sério, eu acho que se não fosse por a gente, Adil. Nem sei se eu tava aqui de novo. Eu tô tremendo, velho. Não, relaxa. Tá ligado com nós, né, pai? Obrigado. Sabe, pô? Tamo junto sempre. Na covardia é foda. É, mas... Eu falei, pai. Esse aqui é irmão desse. Só bora, Zay. Ele precisa tomar um banho. Olha, não. É sério. Batindo um bagulho de espinho, mano. Até a gente vai escorrer. Você quer falar de você. Mas, Adil, não esquece. Depois a gente falou com a Manu, tá bom? Não vamos falar nada agora. Só vamos pegar a entrada. É, Osar. Não sei se vai dar certo. Opa! Tudo bem? E aí? Onde você tá? O que aconteceu? Nada. O que que aconteceu? Nada. Por que você tá todo suado? Adul. Eu não tô. Olha o que eles fizeram com a dor, mano. Ele tropeçou. Tá? E você? Você fez o quê? Eu não fiz nada. Zay, não me fala. Por favor, eu tô aqui que nem idiotas esperando vocês. Mas, Zay. Vamos. Vamos. O que importa é que tá tudo bem com o Adil. Você fez alguma coisa? Eu acho que eu não preciso responder porque eles me conhecem, né? Depois a gente conversa. Só vou tomar um banho. E a gente deslou essa cabeça. Eu acho que ela já entendeu, né? A gente vai ter nos caras. Com certeza, Gil. Mas ela não sabe o que foi o Caciar. E aí? E aí? Você deu? Esquerda? Direita? E deu? E deu? Você bateu nele e desmaiou? Ele desmaiou, né? Com os mínimos detalhes. Você deu um morrão nele assim, ele desmaiou. Esse é o que ele desmaiou. Pera aí, ó. Vai, vai. Me dá um sorriso. Pum. Gente, o Adul não tá bem, tá? Como assim o Adul? Lógico que não tá bem. Ele acabou de dar uma porrada no outro. Olha a cara. Outro. Ele deu porrada no outro, né? Você bateu no outro. Ô, Zanella, você usa as acrias que bate em todo mundo. Fala aqui. Você já viu apanhar? Não. Então, você acha que apanhar ou bati? Bateu. Exatamente, eu bati. Eu espero que bateu, né? Tá, mas e o... E nos dois? Mas o Adul? É, no caso o Alan não tava sozinho. Ele tava o Cassiano junto. Que injusto. Exatamente. Como assim? Desvantagem. E aproveitei e já descontei umas mágoas antigas. Sua mãe vai te matar, que você rasgou a cabelo. É. E pela sorte, eu dou a escala de costas. Eu acho que dá pra dar uma costuradinha, né? É, quer que a Vivi vai costurar, ela sabe costurar. Sua mãe nem vai perceber. Eu acho que esse não é o meu agora. Alguém tem algum negócio pra, sei lá, veneno, não sei. Que real, minha perna entrou no meio de dois espinhos, cara. Eu real tô por causa. Como assim, Danella? Meu Deus do céu, vamos limpar isso daí, né? Não, eu não sei, tipo, ser venenoso, ser alguma coisa, mas... Sei lá, mano. Eu tô tonto. Tonto? Por causa disso? Sei lá. Nossa, vocês são doidas, né? Deixa eu passar aqui. Ah, meu. Tranquilo. E o foda foi que a Manu nem perguntou se eu tava bem. Lógico, você bateu no... Mas esse é o ponto. Ela nem sabe se eu bati nele ainda. Entendeu? Eu só cheguei e ela pensa que era o Alan. Ela nem virou e falou, Zanella, você tá bem? Zanella, supera, cara! Não é superar. Sei lá, eu pensei que ainda tinha um pinguinho de consideração. Ah, tá. É, eu vou dar consideração pra Deus ver que não tem mais, né? Então, se toca. Pelo jeito que vocês estavam meio animados. Ah, eu achei que você tinha, né? Massacado. Eu acho que eu quebrei o óculos dele. Ai, que legal! Você não quebrou nenhum osso, ele não quebrou nenhum osso, né? A gente tem que levar ele pro hospital. O Odur, não. O Odur tá de boa. Tô suado. Tá? Vai que ele bateu a costa. Eu só bati as costas. O importante agora é, sei lá... Ele quebrou uma coluna. Vai, deixa ele fazer uma mensagem. Deita aí. Deita aí, vai, Odur. Eu tô todo em um. Segura aqui, já que é o Real. Não tô... Tá bem, não. Gente, eu vou tirar a camiseta. Ah, de novo não, Zanel! Real, gente, eu... Tô meio tonto. Não sei se eu bati a cabeça ou alguma coisa. Ou me empurrando, não sei só. Tá meio mal. Ou às vezes é peso na consciência, porque fazia anos que eu não fazia isso. É Real, eu prometi que eu nunca mais ia brigar. Tá, mas ela quebrou a promessa primeiro dela. Então eu também tinha direito a uma. Isso não é o ponto. Mas o negócio é. Achei que você tava querendo desmaiar. Foi só pensar na mala que você voltou se for rapidinho, né? Eu fiz isso por causa da dor. Tá? Eu... Não é porque eu bati de graça. Tanto que se eu fosse arrebentar a cara de um dos dois, eu tinha arrebentado aqui dentro. Não, não. Mas respeito, né? Casando com os pais das meninas. Outro dos motivos que eu nem evitei. Mas no que eu vi dois contra um em cima da Dur, o que vocês acham que eu vou fazer? Não dá, né? Não pode. Não tem como nem evitar. E se ele estivesse aí na conversa, ok. Mano, a Dur tava com a camiseta rasgada, deitado numa árvore, o Alan dando tapa na cara, soco. Vocês acham que eu vou fazer o quê? Tô errado? Não. Se eu chego lá na conversinha, os caras vão lá e batem em mim. Aham. Sempre aprendem uma coisa. Minha mãe sempre falou pra mim. O que é isso? Pra não ver você, né? Despido. Ah, tá. Sempre quando alguém me deu louco, seja mais louco ainda. Tá bom? E é isso, gente. Eu acho que eu vou dormir. Vou tomar um banho, não sei. Porque o real tô... Acabado. Acabado. Acabado.